Sejam muito bem-vindos ao canal. O meu nome é Paulo e hoje nós vamos falar sobre um dos livros mais impressionantes do modernismo, que é Brás, Bixig e Barra Funda, do Antônio de Alcântara Machado. Bom, como eu havia dito, Brás, Bixig e Barra Funda é um livro que se situa no período histórico do modernismo. Ele foi escrito logo depois da semana de 1922 e o Alcântara Machado fazia parte desse movimento modernista, ele era amigo do Oswald de Andrade, então ele participava e era adepto desse movimento. no Brasil. Por mais discordâncias que a gente possa ter desse movimento, a gente tem que admitir que ele trouxe mudanças para o Brasil e grandes escritores, de certa forma, passaram por esse movimento. Um deles é o Alcântara Machado. E por que esse livro é tão fantástico e tão impressionante? O Brás, Bixig e Barra Funda, ele não é bem o primeiro, mas ele é um dos primeiros livros e, assim, ele é um dos pioneiros em trazer esses pequenos contos, esses contos curtos, com períodos pequenos, frases curtas e que retratam o dia-a-dia principalmente das famílias pobres no Brasil. No caso, nos bairros de São Paulo, né? O Brás, o Bixiga e a Barra Funda. Três bairros centrais ali da cidade de São Paulo, né? Que eminentemente tinha italianos, né? E aí essa é uma outra característica pioneira do livro também, de trazer a vida cotidiana de famílias pobres, principalmente italianas, né? Que eu acho que era muito do que o escritor vivia ali na cidade de São Paulo. A introdução ao livro, o autor escreve que ele, na verdade, são histórias retiradas de notícias de jornal. Então ele é praticamente um jornal, ele não é bem um livro, não é bem literatura propriamente dita. Claro que isso é um modo de dizer, é um modo de mostrar como que as histórias foram desenvolvidas, né? As histórias basicamente foram desenvolvidas como se fossem notícias de jornal, ali notícias lidas rapidamente, só que desenvolvidas, obviamente, literariamente, né? Então você, enfim, escuta, lê ali uma história sobre uma mulher que morreu de amor ou houve uma traição e tal, e você desenvolve literariamente como que esses personagens chegaram a isso e tudo mais. Basicamente é isso o livro. As histórias ali envolvendo a vida da classe trabalhadora, principalmente a classe imigrante e os filhos dos imigrantes italianos, né? Basicamente. E uma, como eu já tinha dito, uma das características centrais do livro é esses períodos curtos, que a gente vai ver muito no Graciliano também. O Graciliano escreve muito que esses períodos curtos, o que torna a leitura muito fácil e agradável, né? Lembra muito as conversas, as conversas do dia a dia, né? Tanto do paulistano quanto do pessoal do Rio de Janeiro, enfim. Conversas casuais, você tem períodos bem curtos ali, enfim, há muitas exigias e coisas do tipo, né? Isso vai se tornar uma tradição no Brasil. Isso começa ali no começo do século XX, é acentuado com a semana de arte moderna, né? E vai se tornar uma cada vez mais frequente. No Brasil, o Marx, o Marx Rebello, também escreve mais ou menos nesse estilo, já na década de 40. Depois também o Rubem Fonseca escreve nesse sentido mais umas coisas, histórias mais, enfim, lembrando também um pouco o Charles Bukowski, né? Histórias de bebedeiro e sexo, né? Enfim, acaba se tornando uma tradição no Brasil escrever dessa forma, escrever sobre o cotidiano brasileiro, escrever muitas vezes sobre o submundo do Brasil, né? Isso se torna uma característica, de certa forma, positiva, porque a literatura brasileira acaba se tornando aos poucos uma literatura que consegue retratar bem o seu cotidiano, a vida comum, a vida de todos os dias, com tudo, com tudo. E essa é uma crítica que eu sempre faço à literatura brasileira, do que ela foi se tornando, o que ela não conseguiu se tornar. E, às vezes, muitas pessoas me criticam por isso, porque falam que é uma crítica indevida, mas, enfim, é que a literatura brasileira não conseguiu alçar os voos da universalidade, ou seja, ela acabou se apegando muito aos problemas locais, aos problemas do dia a dia das pessoas, sem ver, muitas vezes, nesses problemas do dia a dia, questões transcendentais, como, por exemplo, a questão da morte, que todo mundo vai morrer um dia, a questão da existência, a questão da existência ou não de Deus, a questão de questões metafísicas, mesmo, como justiça, liberdade. A literatura brasileira toca bem pouco nessas questões. Talvez um dos livros que mais toca nisso é o Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Mas o Memórias Póstumas, o personagem está já na morte, ele já morreu, e ele vai contando essa história retroativamente. Você vê também que é uma história miserável, no fim das contas. É uma história, enfim, de um sujeito que teve uma vida agradável. Hoje a gente chamaria de um burguês, de um playboyzinho, mas que, de certa forma, toca meio que de raspão em problemas universais. Isso é um problema da nossa alma, da nossa alma brasileira, que a gente, nós somos assim, somos muito superficiais. E por isso que muitas vezes eu percebo que mesmo tendo grandes escritores, escritores maravilhosos, pessoas que escrevem muito bem, que têm uma consciência muito ampla, não conseguem alçar um voo, tal como Dostoiévski alçou, tal como Shakespeare alçou, alçou, tal como Balzac alçou, esses grandes nomes da literatura mundial, que mesmo eles sendo de países e épocas localizadas, eles são universais. Você consegue lê-los em qualquer época do tempo, qualquer homem de qualquer tempo consegue se enxergar ali. E, infelizmente, a literatura brasileira não. Eu não teria certeza que todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, se lesse a literatura brasileira e ia conseguir entender. Tanto é que os nossos jovens, hoje, que estão no ensino médio, têm dificuldade de ler Machado de Assis e Lima Barreto. Muito por conta da linguagem, que a linguagem brasileira virou quase que um caos. Enfim, a língua falada e a escrita tem um abismo enorme. Então, as pessoas não conseguem ler muito por conta de dificuldade de linguagem, de leitura. Mas também porque, às vezes, aquilo parece que não fala muito ao nosso tempo, mesmo sendo coisas banais do cotidiano. Infelizmente, infelizmente. Mas, enfim, fechando esse parêntese sobre a literatura brasileira, vamos falar sobre o livro do Antônio de Alcântara Machado, que é o Brás Bixig Barra Funda. Como eu disse, é uma coleção de contos, de contos sobre o cotidiano desses bairros, muito sobre as famílias italianas. E talvez os dois contos que mais me chamaram a atenção é o Gaetanino, que é o, enfim, eu acho que o conto mais famoso dele, que é um conto trágico, um conto, enfim, uma história muito triste. E o Corinthians 2, palestra 1, que é a história dos arquirrivais, Corinthians e Palmeiras, né? Enfim, aí também a gente já vê um preâmbulo do que também ia se tornar uma característica da literatura brasileira de descrever partidos de futebol. Enfim, a gente já vê ali nos anos de 1920 uma grande emoção por conta do futebol, né? Envolvia ali as classes trabalhadoras, classes médias também, né? Mas, enfim, o grande, o grande, eu acho que o grande trunfo desse livro é retratar tão bem, tão bem o cotidiano dos italianos ali nos bairros de São Paulo, até usando a linguagem mesmo, tem muitas frases e pequenos períodos em italiano que deixa o livro muito vivo. e isso é uma característica muito interessante, muito interessante. Isso, já fazendo uma crítica à literatura contemporânea que é feita no Brasil em geral, né? Não toda, mas em geral, como que o escritor no Brasil hoje perdeu essa capacidade de contar uma história. mesmo que não seja uma história que alça e voos sobre questões universais, mas uma história que conte, enfim, mesmo que seja o cotidiano da vida de uma pessoa comum, as pessoas, hoje, os escritores não conseguem mais fazer isso. Ficou tudo num subjetivismo, muitas histórias, até mesmo filmes que estão feitos no Brasil, os filmes, por assim dizer, cults, né? são, se não completamente, quase que inteiramente subjetivos, subjetivistas. Tratam tudo em primeira pessoa, tudo são os pensamentos do protagonista, ou enfim, dos personagens. E parece que as situações reais ficam meio que em segundo plano. Quando que antes, não, antes as situações reais eram em primeiro plano, e, enfim, os pensamentos quase que não, eles não apareciam, apareciam mais nas ações dos personagens, né? Os pensamentos. E hoje é o contrário, né? Enfim, isso empobrece um pouco a literatura brasileira hoje. O que, por mais que eu tenha essa crítica que a literatura brasileira, ela não, ela fica muito apegada aos problemas locais, aos pequenos problemas, mas é, muitas vezes, é daí que surge um grande escritor que consegue alçar um voo muito grande, né? E, infelizmente, não teve tempo, né? A literatura brasileira foi caindo, foi caindo, enfim, num subjetivismo cada vez maior, cada vez maior, e, enfim, é muito difícil, eu não, é, claro que surgiram outros, né? Mas, talvez a última história que eu tenha lido, cronologicamente, no tempo, aí, que, realmente, contou uma história foi a Hora da Estrela, da Clarice Lispector, isso é dos anos, final dos anos 70, se não me engano. depois só histórias subjetivistas que contam muito questões, questões identitárias, questões raciais, questões de como eu me sinto perante o mundo, coisas assim. Enfim, isso, claro que é uma tendência, tendência mundial de fazer literatura dessa maneira, mas eu acredito que a literatura perde muito, porque a literatura nada mais é do que apresentar situações, apresentar cenas, apresentar interações, enfim, não simplesmente apresentar o mundo mental. Uma pessoa, o mundo mental aparece sempre com um terceiro, quarto plano. Mas, talvez, isso a gente possa falar num outro vídeo sobre, especificamente, sobre questões da literatura brasileira, porque eu acho que ela vai mal, né? Mas, enfim, essa, essa é a resenha de hoje sobre esse livro, esse livro muito interessante de contos, tem, se não me engano, é 11 contos nesse, nesse, nesse livro do Alcântara Machado, é um dos livros mais famosos dele, Ele viveu muito pouco, infelizmente, se não me engano, ele morreu, ele tinha menos de 40 anos, então, a produção literária dele é muito pequena, né? Seria muito maior, se ele tivesse vivido mais, mas esse, talvez, seja um dos principais livros dele, né? E é muito, muito interessante para ver como que, como que uma das comunidades mais influentes no Brasil, né? Se desenvolvia, estava, estava, a pleno vapor ali no centro, no coração da cidade de São Paulo. Tá certo? É isso aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir. Amém. Tchau.